Cerca de 500 brasileiros vivem na Ucrânia, foco de tensões geopolíticas. Nossa equipe ouviu duas pessoas que moram no país e que relataram como se sentem diante das expectativas em relação ao risco de ocorrer uma invasão russa no território. Em entrevista exclusiva ao Jornal da Gazeta, o embaixador do Brasil na Ucrânia disse que a situação no momento está sob controle, mas que tem planos em vista caso alguma intempéria aconteça e os cidadãos precisem ser retirados. Na iminência de um possível conflito bélico no país do leste europeu, cidadãos brasileiros que moram no local se dividem entre tocar a vida e temer pelo pior. A Fernanda mora na capital Kiev. Ela não parou de trabalhar e evita acompanhar as notícias no dia a dia para não ficar ansiosa. Entretanto, já começou a adiantar a documentação para viajar, caso precise sair às pressas. Tem os nossos documentos de fácil acesso, a gente está fazendo a documentação dos nossos cachorros também, porque nós temos dois cachorros aqui. Então, a gente tem preparado essa documentação por precaução também. Então, para se alguma coisa acontecer, a gente possa sair com tranquilidade. A Paula, por outro lado, mora em Odessa, perto da península da Crimeia, que foi palco de um conflito em 2014 que resultou na anexação da região pela Rússia. Ela está mais otimista sobre o contexto atual e acredita na diplomacia para solucionar a questão. Na última sexta-feira, a Embaixada do Brasil em Kiev divulgou um comunicado no qual recomenda que os brasileiros se mantenham em alerta e atualizados, mas que não há recomendação contrária à permanência deles na Ucrânia por enquanto. O órgão diplomático disse ainda que, em caso de emergência, divulgará informativos e transmitirá recomendações relevantes por meio de sua página oficial, mídias sociais e outros meios de comunicação. Hoje, por exemplo, nós inauguramos uma página, um canal no Telegram, chamado Embaixada Brasil-Kiev, tudo junto, onde quer mais um canal de comunicação. E a avaliação que a gente tem é que não há por que se alarmar. Está atento, porque intempéries podem acontecer. Mas, no momento, não há nenhuma indicação concreta que diga que devemos sair. Mas, na opinião de alguns especialistas, o governo brasileiro deveria sugerir o retorno imediato dos cidadãos que moram no país, uma vez que, se a guerra de fato explodir, os conflitos aéreos não permitiriam até mesmo que aviões entrassem para resgatá-los. Caso estoure, de fato, um conflito, você vai ter uma inviabilidade das rotas aéreas, das rotas terrestres, das rotas navais, e a gente pode ter uma situação dramática de brasileiros presos na Ucrânia no meio de um contexto e de um conflito bastante catastrófico. Obrigado. Obrigado. Obrigado.